As autoridades turcas atualizaram o balanço de mortos no terremoto de fevereiro do ano passado. Juntando as vítimas da Turquia e Síria, o tremor foi responsável por aproximadamente 60 mil mortes, o mais mortal desde 1970, quando um terremoto no Peru matou 67 mil pessoas. O terremoto que sacudiu o sudeste da Turquia em fevereiro de 2023 deixou 53.537 mortos e 107.213 feridos no país. O balanço atualizado foi divulgado pelo governo turco nesta sexta-feira. Segundo o governo da vizinha Síria, país em conflito há vários anos, 1.414 pessoas morreram em áreas sob controle de Damasco devido ao terremoto que aconteceu em 6 de fevereiro de 2023. E fontes no norte da Síria afirmaram que 4.537 morreram nas regiões controladas pelos rebeldes. Os números elevam o total de vítimas a quase 60 mil, o que faz deste o terremoto mais letal desde o tremor em 1970 no Peru, quando morreram 67 mil pessoas. O balanço anterior da Turquia era de menos de 51 mil mortos. As autoridades turcas anunciaram os números atualizados. Às vésperas do aniversário da tragédia, que afetou 11 províncias no sudeste da Turquia e 14 milhões de pessoas. Quase 39 mil imóveis foram destruídos pelo terremoto de 7,8 graus de magnitude e pelos tremores secundários. A Turquia disponibilizou mais de 215 mil contêineres de metal para abrigar 691 mil pessoas que perderam as casas.